E aí galera, beleza? Aqui da Valeropatia e estamos aqui para mais um vídeo de speedrunners. Eu já estou em primeiro, só queria dizer isso que já ganhei por alguns segundos. Estou com o sujo do Fenix, o sujo do Marques e com o lindo, delícia, maravilhoso do Gaxininha, louca! Eeeeee! Caralho, ele pegou o caminho secreto. Já era para nós. Oh, fudeu! Sai daqui, peda pai! Maldito! Sai! Vai, pirai pai, vai, pirai pai, vai, pirai pai, vai pirai pai, vai, pirai pai, vai, pirai pai, vai... Oh, fuck! O cara usou táticas... Nossa, senhora! Mosta! Não deu, que merda! O jogo está louco aqui, eu estou em primeiro lugar. Usa agora Batif! Não, calma, ainda não, sem pressa! Oh não! Ah, desgraçado! Oh, eu bati em você! Eu não sabia que dava para fazer isso. Ah, não! Não! Nossa, eu fui tão rápido agora que não deu chance pra ninguém. Tênis! Caralho! Caralho, olha o que o Guaxinim fez ali. Ô, o Guaxinim é um monstro nessa porra, vai se fuder. Sério, o Guaxin... Vai, Guaxinim, me ruca. Isso! Olha, olha... Olha o Guaxinim, quero ver. Olha o Phoenix garantindo a vitória aí. Vem! O Guaxinim tá meio concentrado, se liga. Se liga a concentração do Guaxi. Ih, se fudeu. O Guaxinim acerta essas porra, mano. Ih, se fudeu. Nossa, não! Defesa de caixa, Alec. Você viu que se eu te pegasse, você já era, né? Sim, eu me fudeu muito. Ah, já rodei. Nossa, a gente desceu uma voadora na minha cara, mano. Ai! Oxe, não! Ai, cai errado, porra! Nossa! Caralho, facilitei pro Phoenix agora, viu? Vai tomar no meu cu. Ah, não! Nossa, meu Deus! Já começa lançando, ó. Eu acho que eu me formei em Harvard, gente. Nossa! Eu fui tanto transportado ali. Nossa! Fiquei muito pra trás. Minha caixa me salvou. O Guaxinim, hoje eu descobri uma parada que... Que dá pra você mandar a bola de volta com essa... Então. Esse Vortex aqui. Não! Ah, não! Errou! Errou! Nossa! Errou! Não! Não! Fica da puta, Marques, maldito! O que o Marques tá falando de tão concentrado? Por que o Marques tá em silêncio? Marques! Porque ele tá concentrado. Eu vou ganhar. Muito concentrado. Aí, ó. Ele vai ganhar. Ah, fodeu. O Guaxinim, mano. Ele pegou o caminho forte. Ah, que lindo. O Guaxinim me esperou, velho. Como ele é fofo. Não, ele não esperou. Ele quer o nosso caixa. Ele é um trouxa mesmo. Ah, maldito. Não, eu esperei, burro. Fique parado. Eu acho que ele esperou. Não. Não. Como de burro, Pinho. Não, ninguém espera pra Tiff. Ou você tem que... Ai, ai! Ninguém espera pra Tiff. Tá dando uma bíblia. Acabou! Ah, não, não! Ganha pra Tiff! Olha o Guaxinim, que bonzinho. Ele é muito lindo, sério. Por que ele ganhou isso, mano? Não, mas você abriu o caminho pra ele. Eu não sabia que ele abriu o caminho. Ah, o Guaxinim é muito fofo, gente. Ele vai deixar eu ganhar. Mas você que abriu o caminho pra ele, não ele que abriu o caminho pra você. Mas ele parou pra me esperar, é por isso que eu tive que... Ai, fudeu. Nossa, ele podia ter te matado já. Guaxinim, você é muito... Ah, matou. Não, vai outra. Vai outra, vai outra. Você tá louco, valeu nada. Porra. Os aí não valeu, não. É uma pessoa de teste essa. Só aquecimento. Aperta o A aí, lixos! Vai. Vai! Eu não tenho o A. Que tanto que eu tenho que apertar nessa hora? Eu apertei o Z. Não é só clicar. É o Z. Bora, bora, bora. Ó, passou... Ó, travei, travei. Travei, travou tudo aqui. Ô, paixão da Fenyxess! Mano, você é o que você é, Fenyx. Não! Puta que pariu. Não, não é que eu sou merdo. Você ficou apertando pra baixo, ficou metendo rasteira, eu não consegui andar. Mas eu não fiz nada, mano. Mas foi isso que aconteceu. Mano, eu não conheço esse mapa, velho. Socorro. Desculpa, não foi pra minha. Ué, por que que eu... Nossa! Saber que se acertar ali é vitória, né, Fenyx? É, eu tô ligado. Não, mas eu ia acertar também. Olha, eu e eles somos gêmeos. Meu jogo crashou, velho. Meu jogo crashou, meu jogo crashou. Nossa, se me pegasse eu ia ficar tão bravo. Meu jogo voltou, meu jogo voltou. O jogo não é que eu acho que nem ganhei, hein, gente? Nossa! Como assim? O Marques abaixou do míssil e ele mudou de direção. Meu Deus do céu, tá muito... É porque o Marques é bom demais pra você pensar. Marques, para desconcentrar. Como eu torci pra Brasil na Copa do Mundo, Patife. Como eu torci pra Brasil na Copa do Mundo, Patife. Torça, torça. Eu sou muito ruim, mano. Marques, para se concentrar, Marques, que é pior. Vai, vai, Patife. É que eu queria tanto mostrar pra mim mesmo que eu consigo. Não, eu me explodi. Eu queria ter matado ele com essa bomba. Vai, Patife. Vai, Homem-Aranha. Com o Batman, fusionado. Não. Caralho. Não. Meu Deus. O míssil eu consegui cair em mim ainda. É brincadeira, velho. Meu Deus. É brincadeira, meu. Trabalho, velho. Nossa. Vai esperar, vai esperar, vai esperar. Vai esperar, vai esperar. Vai esperar, vai esperar. Vai, vem, vem, Marques. O que ele está fazendo? O cara estava engraçado. Vai, vai. Tadinho do Marques. Respeitou ele pra nada. Foi culpa minha agora. Está engasgando o jogo. Que porra é essa? É, o meu também estava. É, mesmo assim mesmo, esse jogo. Oh, oh, oh. Ai, meu Deus. Vai, Patife, engasgou de novo. Vai. Sai, socorro. Não, 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 não. Tô medo, tô medo. Tô medo, não meia. Ai, travou o meu jogo. Ai, que bosta. Esse jogo não pode travar, gente. Que desespero. Acabou. Nossa, sabe. Ponto bonito. Vai. Esperou, olha que lindo. Vai tomar no cu, sério. Olha o que os Gachinins jogando. Nossa, que gajalho. Que lixo. Ô, Gachinins, você não foi pra cima, seu final. Agora foi, né, cuzão. Yes! Ah, porra. Sério que eu morri? Oi, mano, aqui não valeu, não valeu. Ah, ganho. Acho que não valeu de novo. Travou o Gachinins, joga errado. Só não travou o Gachinins, hein. Eu tô ficando puto, eu tô ficando puto. Agora é a que vale, galera. Agora é essa e essa que vale. Ah, não. Essa que vale. Essa é a única que vale, a única. A única. Nenhuma das outras valeu. Fala aí que no vídeo eu não ganho do Gachinins. Caralho, o Marcos travando muito, coitado. Ai, ai, ai. Nossa, agora é a hora, hein, pessoal. Nossa, eu não acredito que o Patti foi por ali. Fudeu com o esquema. Nossa, maldito Patti. O Chupem-me. Essa fase eu manjo um pouquinho dela, menos pior agora. Ai, saindo daqui, mano. Mas é muito boa, véi. É boa, mano. Qual a chance dele ter essa daqui? Ah, não é possível, mano. Não é possível! Eu não gosto dessa fase. Essa é uma das coisas que eu sei jogar. Eu gosto pra caralho. É assim, nem diria que eu sei jogar. Essa aqui é a primeira fase do jogo. Pelo menos pior. A BOSTA! Pelo menos que eu morri. Caraca. Nossa. Nossa! Caraca! Puta que pariu. Agora o bagulho tá tenso, hein. Não, não. Ah, achei que você tinha ido por baixo. Que isso? Eita! O que que aconteceu? O que que aconteceu, mano? O que que aconteceu? O que que é aquilo ali? Gente, pera aí. O que que tá acontecendo? Olha o Marques. Tá travando. O que que aconteceu nesse jogo? É porque o Patife tá oceano. Aí, mano, tá zoado a parada. Entendeu? É isso aí. Chora. Alguém tem que se beneficiar nisso. Alguém tem que ser eu. Vai, caralho. Por que o guaxininho? Por que o guaxininho não se beneficia também? Já tô beneficiado. As minhas estrelas. Dá x1 contra eu ali. Fudeu. Marques, vamos reportar o Patife aqui, ó. Que sabe, ele levou o priority. Ah, porra! Que maldito esse guaxininho. Sério, eu odeio vocês. Eu nunca mais jogar esse jogo. É a última vez. Eu odeio isso. Muito bom. Chega. Não dá, não dá. Não é preciso. Joga essa porra o dia inteiro. Olha que ódio. Pare de me fuder. Ah, não. Quase. Pare de me fuder. O guaxininho ficou por um segundo. Para! Ai, ai, que lindo. Ai, que merda. O quê? Não. Você tem que ganhar, Marques. Você tem que ganhar. Eu dei o jogo do cara, velho. Eu fiz a maior besteira da minha vida agora. Ah, não. Perdeu. Acabou porque eu gosto de estar com essa bomba desgraçada. Fudeu. Não, gastei. Errou, errou. Errou, roubou. Errou nada. Gastei de pau. Quem que nasce no ar? Quem que é o Demi Mental? Nossa, que raiva desse guaxininho, sério. Ué, eu achei que fosse e fosse. Olha que filho da puta, mano. Eu odeio você muito, guaxininho. Muito. Nossa, o cara ainda pega o Hulk, velho. Nossa. É o míssel. Tomou. Mísselada no cu. Com a chance. Ah, porra. Mas também o Marques não dá um pingo de sorte, hein, Marques. Pelo amor de Deus, mano. Nossa, que odiável esse guaxininho, sério. Ele é muito odiável. O cara tá fazendo show-off. Olha que vontade de pancar um cara desse, sério. Aêêêê. Ó. Mano, eu odeio muito o guaxininho, sério. Muito. Engasgou, engasgou de novo. Engasgou de novo. Engasgou de novo. Engasgou tudo, engasgou tudo agora. Tchau, pelo menos assim eu ganho. Engasgou tudo de novo. Caralho, ele tomou uma bomba e voltou. Tá engasgando. Engasgou de novo. Deixa engasgar. Esse é o lixo. Esse é o lixo de internet. Vai. Eu aposto que o Pati está jogando com uma mão no teclado e outra no molde. Se bater para vocês perderem. Sempre que eu fico atrás eu tiro o cabo do molde. Tchau, Marques. Tá engasgando, até agora eu estou explicando. Ah, caralho, eu caí em todas as caixas, viado. Todas as caixas. Nossa. Ah, filha da puta, Marques. Eu não tenho chance de ganhar. Será que o Marques ganha essa parada aqui de todo mundo? Será? Tem parado de engasgar o nosso par. Ah, puta que me pariu. Vai me fuder. Nossa, Gostininho. Ai, que ódio desse jogo. Olha, vai ser o seguinte. Se você gostou do vídeo, avalia aí. O canal do Gostininho, do Fênix e do Marques está aí na descrição. Eu odeio todos eles. Vai todo mundo tomar no cu. Vai todo mundo se fuder. Beijo na bunda. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.